Boa tarde, Matheus. Tudo bem? Tudo isso. O que aconteceu? Tudo bem. Obrigada. Oi, Lu. O senhor vai usar livro ou o taberno? Oi, eu vou usar o livro para didático. Gente, vocês receberam... Vocês receberam, não receberam? Eu recebi, professor, só que eu ainda não imprimi. É a do Fernando Sabino, não é? É. Olha só, gente, preste atenção em uma coisa. A nossa prova de literatura vai ter sexta, não é isso? Sim. Então, olha só, a gente só vai cair na prova as crônicas do Carlos Bilmão de Andrade e as crônicas de hoje... É uma coisa, não entende? Sim. Tá? Olha só, vou compartilhar aqui, tá? Nós vamos começar com a crônica... A crônica é... É... Do homem nu, tá? Vamos lá. João, você pode me ajudar? João, você está aí? João, Gabriel, você está me ouvindo? Professor, você está me ouvindo? Estou, perfeitamente. Eu estava bebendo água. Ah. Então, olha só, gente. Então, hoje nós vamos buscar cinco crônicas do Fernando Sabino, tá? João, você pode começar para mim, por favor? Claro, eu sou... Escuta, minha filha, né? Escuta, minha filha. Hoje é dia de pagar a prestação da televisão. Vem aí, eu sou o sujeito de uma compra. João, não. Ah, tá, vai. Mas acontece que ontem eu não trouxe dinheiro da cidade. Estou a nenhuma. Explique isso ao homem. Não, é a mulher. Calma aí, João. Eu vou falar você é o homem ou sou a mulher, tá? Explique isso ao homem. João, você está me ouvindo? Não, não. É porque a gente travada aqui travou. Não gosto dessas coisas. Dá um ar de vigarice. Gosto de cumprir rigorosamente as minhas obrigações. Escuta. Quando ele vier, a gente fica quieta aqui dentro. Não faz barulho para ele pensar que não tem ninguém. Desde que ele bater até com a sarca. Amanhã eu pago. Pouco depois, tendo descrido o pijama, dirigiu-se ao banheiro para tomar o banho, mas a mulher já se trancara lá dentro. Enquanto esperava, resolveu fazer um café. Pôs a água a ferver e abriu a porta de serviço para apanhar o pão. Como estivesse completamente nítido, olhou com cautela para um lado e para o outro, antes de arriscar se a dois passatões não vieram deixados pelo padeiro sobre a mata do para... Ainda era muito cedo, não poderia aparecer ninguém. Maus seus dedos foi em tocar no pão. A porta atrás de si fechou-se com um estombo, impulsionada pelo vento. Aterrorizado, precipitou-se até a campainha, e depois tocava com a espera olhando ansiosamente ao redor. Ouviu lá dentro o ruído da água do chuveiro interromper, se desceu do pão. Mas ninguém veio abrir. Uma certa mulher pensava que já era o sujeito da televisão. Bateu com o nome dos dedos. Maria, abre aí! Maria, sou eu! Chamou de voz baixa. Quanto mais batia, mais silêncio fazia lá dentro. Enquanto isso, ouvia lá embaixo a porta do elevador fechasse. E o porteiro, ponteiro, subiu lentamente os andares. Desta vez, era o homem da televisão. Não era. Recudiado no lanço da escada entre os andares, esperou que o elevador passasse e voltou para a porta do seu apartamento. Sempre a segurar nas mãos nervosas o embulho do pão. Maria, por favor, sou eu! Desta vez, não teve tempo de insistir. Houve um passo na escada, lentos, regulares, vindo de lá e de baixo. Tomado de pânico, olhou ao redor, fazendo uma pilota. E assim, despido, embulho na mão. Parecia executar um balé grotesco e mal ensaiado. Os passos na escada se aproximavam. E ele, sem onde se esconder, correu para o elevador. Apertou o botão. Foi o tempo de abrir a porta de entrar. E a empregada passava vagarosa, encetando a subida de mais um lanço de escada. Ele respirou aliviado, enxugando o sordo até a espuma embulho do pão. Mas, desde que a porta interna do elevador se fecha, ele começa a descer. Ah, isso é que não fez uma menina sobressaltada. E agora, alguém lá embaixo abriria a porta do elevador e daria a conta do ali. Em pelo, podia mesmo ser algum vizinho conhecido. Percebeu o desorientado, que ele estava sendo levado cada vez para mais uma do seu apartamento. Começa, sabe, a viver um verdadeiro pesadelo de caca. Estourava-se, naquele momento, mais um testes desvairado ao regime do terror. Isso é que não, repetiu o furioso. Agarrou-se a porta do elevador e abrigou um ponto entre os andares, obrigando-o a parar. Respirou fundo, fechando os olhos, para ter momentânea ilusão do que se ganhava. Depois, experimentou apertar o botão do seu andar. Lá embaixo, continuavam a chamar o elevador. Antes de mais nada, emergência, parar. Muito bem, e agora? Iria subir ou descer. Um cautelar, ele levou a parada de emergência, largou a porta e, então, insistiu em fazer o elevador subir. O elevador subiu. Maria, abre essa porta. Gritava dez vezes e morreu na porta. Já sem nenhuma cautela. Ouviu que outra porta se abria atrás de si. Voltou, acuada, apoiando o traseiro no batente, tentando inutilmente cobrir seco em brilho de pão. Era a velha do apartamento do vizinho. Bom dia, minha senhora, disse ele, confuso. Imagine que eu, a velha estarecida, tirou os braços lá em cima e soltou o grito. Valeu-me Deus, o pradeiro está nu. Recorreu ao telefone para chamar a radiopatrilha. Tem um homem pelado aqui na porta. Outros vizinhos, ouvindo a gritaria, vieram ver o que se passava. É um carado. Olha que horror. Não olha não. Já pretendo, minha filha. Maria, a esposa do infeliz, abriu finalmente a porta para ver o que ela. Entrou com foguete e vestiu-se principalmente sem nem lembrar do banho. Pouco minuto depois, estabelecida, calma lá fora, bateu na porta. Deve ser a polícia. Disse ele. Ainda ofegante, ainda abriu. Não, era cobrador da televisão. Gente, olhem isso. Vocês já imaginaram uma coisa dessa? Você está à vontade para ir tomar a brilho? Está maluco. Aí, de repente, você sai... Eu tenho um amigo que tem hábito de fazer essas coisas. Aí, a porta fecha, gente, você é pelado. Aí, você bate a porta, a esposa foi tomar banho, só que a água do chuveiro não deixa ele escutar o barulho. E ele também não pode bater muito forte nem gritar, porque, ao mesmo tempo que ele bate forte e grite, ele tem medo de chamar a atenção dos outros vizinhos. E aí, os vizinhos saem e percebam que ele está nu. Gente, já perceberam que situação complexa? Sim. Matheus, o que é isso que está falando, Matheus Nobre? Você quer deixar seu professor louco? Matheus, isso aqui que eu estou passando é o livro da escola, Matheus. Você não percebeu isso ainda, não? Gente, olha só, eu vou explicar isso pela última vez. O livro é uma coletânea de crônicas. São quatro autores de crônicas. Então, o que eu estou falando é o seguinte. Eu estou fazendo uma gentileza, Matheus Nobre, para vocês. Caso o pai e a mãe não comprou, porque não tem como você baixar esse livro na internet. Mas, se você procurar uma crônica por vez que forma o livro, você encontra. É isso que está acontecendo aqui. Vocês ainda não perceberam? Isso que eu estou passando aqui é o livro para a escola, gente. Eu percebi. Que bom, João. Entendeu, Matheus, o que eu estou falando, Matheus Nobre? Senhor Matheus Nobre, o senhor está me ouvindo? Ah, está me ouvindo. Pessoal, só está aparecendo toda hora a imagem do Matheus Pascual. Está toda hora aparecendo escrito assim. Matheus, toda hora que o senhor fala. Agora, nós vamos ver, né? Nós vimos o Homem Nú. Agora, deixe-me ver a próxima. Agora, nós vamos ver Na Escuridão Miserável, que também é uma outra crônica de Fernando Sabino. Tá? Gente, alguém... Deixa eu ver aqui. João, você pode ser o narrador. Posso. Professor, chama o Felipe. O Felipe, ele fala. É. Felipe, você fica sendo a personagem comigo? Você fica sendo o Homem e eu vou ficar sendo a filha, tá? Tá bom, Felipe. Obrigado, tá, Felipe? O professor te ama, você sabe, né? E se você não lê, seu Felipe, eu mando um WhatsApp para a tua mãe. Vai, João. Dá nota zero, professor. Professor, não tem como eu ir, não. Tá sem compartilhamento. Tá? Tá sem compartilhar? Tá, sim. Eu tirou depois. Eu tô doido. Professor, se você escutar um barulho ali, é porque meu pai tá fazendo pão, aí a máquina tá meio ruim porque tá fazendo barulho estranho. Aí, liga, não. Os barulhos estranhos, ó. Tá escutando? Isso é o quê? Pão que seu pai tá fazendo? É, porque a máquina, ela não é tão boa. Eu não sei por quê, mas aí a gente tá querendo trocar, só que ainda não... É porque quando vai fazer, ela fica tremendo. Aí a gente tem que comprar outra depois. Seu pai faz pão, João? Pão de queijo. Aí, outra vez, ele fez brownie com sorvete. Que legal, cara. Legal. E eu faço biscoito amanteigado. Quem, você? Aham. É mesmo? Que bacana, João. Ó, vamos lá, então. Vai, João. Eram sete horas da noite quando entrei no carro. Ali no Jardim Botânico, senti que alguém me observava. Enquanto punha o motor em movimento, voltei-me e dei com os olhos grandes e parados como os de um bicho. A me inspirar, através do vidro da janela, juntei ao meio fio, era uma negrinha mirrada, raquítica, um fiaco de gente. Encontrado ao pós como um animalzinho. Não teria mais de uns sete anos. Inclinei-me sobre o banco, abaixando o vidro. Vai, Felipe. Felipe. O que foi, minha filha? Nada, não, senhor. Perguntei naturalmente. Não, 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 Felipe. Você só vai na fala, isso aí é um narrador. Mas aí o João não precisa. Vai, o que foi, minha filha? Perguntei naturalmente. Nada, não, senhor. Escondeu-me a medo do vídeo pós-infantil. Não, João, não precisa ler. Não, isso aí fica. Nada. Vai, Felipe. O que é que você está me olhando aí? Nada, não, senhor. Esperando o bonde. Onde você mora? Na Praia do Pinto. Vou para aquele lado. Vai, Felipe. Quer uma carona? Ela vacilou, intimidada. Não, Felipe. Vou para aquele lado. Quer uma carona? É uma foi só. Eu vou para aquele lado. Quer uma carona? Vai, João. Ela vacilou, intimidada. Insisti abrindo a porta. Vai, Felipe. Entra aí que eu te levo. Acabou entrando. Sentou-se na pontinha do banco. E enquanto o carro ganhava velocidade, ia olhando duro para frente. Não ousava fazer o menor movimento. Tentei puxar com conversa. Como é seu nome? Tereza. Quantos anos você tem, Tereza? Dez. O que você estava fazendo ali, tão longe de casa? A casa da minha patroa é ali. Patroa? Que patroa? Pela sua resposta, eu pude entender que eu trabalhava na casa de uma família no Jardim Botânio. Lavava, varia a casa, servia a mesa. Entrava... Hoje eu saí mais cedo, foi jantarado. Você já jantou? Não, eu almocei. Você não almoça todo dia? Quando tem comida para levar, eu almoço. Mamãe faz um embrulho de comida para mim. E quando não tem? Quando não tem? Não tem. Vai, João. João. E ela até aparecia sorrindo, me olhando pela primeira vez. Professor, pode levantar. Pela primeira vez, na penúmbra do carro. Suas feições de 500 quálidas, encardilhas de pobreza, podiam ser as de uma velha. Eu não me continha, mas de aflição. Pensando, eu me fiz bem no deles. Eu me engajava na garganta, me acordava. Porque os homens experimentados chamam de sentimentalista burrista. Mas, professor, vai ter que ser... Mas não te dá... É o quê, João? Mas não te dão comida lá? Ele vai ter que ajudar a mãe dele, professor. Quando eu peço, eles me dão. Mas desconto no ordenado. Mamãe disse para eu não pedir. Pai, Felipe. E quanto você ganha? Mil cruzeiros. Por mês? Diminui a marcha, atumbrado. Quase parei o carro, tomado de indignação. Meu impulso era voltar a bater na porta da tal mulher e meter minha mão na cara. Pai, Felipe. Como é que você foi parar na casa... Como você foi parar na casa dessa? Foi parar... Como você foi parar... Calma aí. Como é que você foi parar na casa dessa? Foi parar nessa casa? Perguntei ainda enquanto o carro, ao fim de uma rua no Leblon, se aproximava das vielas da Praia do Pinto. Ela disparou a falar. Eu estava na feira com a mamãe, então a madame pediu para eu carregar as compras. E aí, no outro dia, pediu a mamãe para eu trabalhar na casa dela. Então a mamãe deixou, porque a mamãe não pode ficar com os filhos todos sozinhos. Lá em casa, sete meninos, fora dois grandes que já são soldados. Pode parar aqui, moço. Obrigado. Mal detive o carro. Ela abriu a porta e saltou. Saiu correndo, perdeu-se logo na escuridão miserável da Praia do Pinto. Aí, gente, aqui nós já estamos falando de quê? De exploração do trabalho infantil. Estou percebendo que nós já estamos falando de exploração do trabalho infantil? Sim. Sim. Agora nós vamos para o negócio de ocasião, que também é Fernando Sabino. Quem pode ler, gente? Já é o professor. Eu vou ler, professor. Eu. Pode. Eu vou ser o narrador. Eu, professor. Eu quem? Matador Tis. Então tá, olha só. Calma aí. Vai ser Matheus Ortiz. Quem mais pode me ajudar aqui, gente? Jael, você pode me ajudar? Arthur? Professor, bota a cara para ler, professor. É o quê? Bota a cara para ler, professor. Então, vamos lá, Matheus. Eu vou começar a ser o narrador, tá? Você vai falando comigo. Vou aumentar aqui, Alí, tá? Tá enxergando bem aí, né? Sei, professor. Então, ó. Quando mandou colocar mármore no chão do seu apartamento, o vizinho de baixo veio reclamar. Às oito horas da manhã, os operários começavam a quebrar mármore em cima de sua cabeça. Durma-se com um barulho desse. Vai, Matheus. Está bem, está bem. É, concordou ele, acalmando o vizinho. Vou mandar começar mais tarde. Mandou que os operários só começassem a trabalhar a partir das nove horas. Dois dias depois, formava o vizinho. Ah, vai, Matheus. Assim não é possível. Já reclamei, o senhor prometeu. Eu, eu, o barulho continua. Mas é só por uns dias, argumentou ele. Vai. O senhor vai ter paciência. E mandou que os trabalhos a se iniciassem a partir das dez horas. Com isso, pensava haver ter tentado o vizinho para a presa sua, todavia armado de revólver. Ou o senhor para com esse barulho e eu faço um chato louco. O meu espantado para a arma e faço um chato de plantar. Vai, Matheus. Trinta e... É, trinta e dois. Calma aí, eu vou ler o... Prefiro trinta e oito. Não precisa exaltar, que diabo. Vamos resolver a coisa como gente civilizada. Eu disse que era só para uns dias. Se o senhor quiser que eu pare, eu paro. Cuidado com esse negócio. Costuma disparar. Qual é o calibre? Trinta e dois. Prefiro trinta e oito. Esse parece ser muito bom. Que marca? Estimite... Ué... 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 Ah, então deve ser muito bom. O cara é de pérola. Quanto o senhor pagou por ele? Cinquenta. Não foi caro. Sempre tive vontade de ter um revólver desse. Quem sabe o senhor me venderia? Não. Não haverá mais barulho. Não, Matheus. É em cima. É... Este... Ah, tá. Em cima de professor. Não vim aqui. Ah, tá. Ah, tá. Não vim aqui. Aqui para vender... Para vender revólver. Explodiu o outro. Mas para lhe avisar de esse barulho... Não haverá mais barulho. Seja tranquilo. Agora, quanto revólver? Quer vender? O senhor está brincando. Não estou, não. Pela vida da minha mãezinha. Quer saber de uma coisa? Dou cem por ele. Sempre tive vontade. Vamos, aceite. Cem. Ali na puxa. Pago na hora. O homem começou a te dubiar. Olhou o revólver pensativo. Cem era um bom preço. Já pensaram mesmo em vendê-lo. Olhou o dono de casa. Tornou a olhar o revólver. Toma. Vai, Matheus. Toma. Toma. É seu. Decidiu ser... Antes de chegar na posse da arma, o comprador foi lá dentro buscar o dinheiro e estendeu ao vizinho. Depois empurrou o revólver e chegou-lhe ao peito. Vai, Matheus. Bem. Bem. Agora, põe-se daqui para fora. Enfim, sabendo que eu faço o barulho que ele quiser. Espera aí. E quando? E quando quiser. Entendeu? Vem aqui outra vez se clamar e vai ver quem é que estava fazendo um estrago louco. Ok. Agora vamos à próxima, né? Agora nós vamos ao agrônomo suíço. Filipe, vamos lá. Filipe, vamos lá. Na leitura, na leitura, é redação. Eu preciso de vocês. Você come rapidinho. É que eu estava fazendo negócio aqui. Tá. Os outros também precisam, né? Eu já chamei Arthur hoje. Arthur pediu como ouviu. Chamei Jael. Jael pediu como ouviu. Tem que participar, gente. É aula ou é? Se eu tivesse na sala com vocês, vocês iam estar lendo. Vocês sabem muito bem disso. A aula de português de edação tem que ler. O poeta estava calmamente no bar, tomando um aperitivo quando lhe telefonava. O poeta não tem telefone em casa e há dias que eu vinha procurando, a menos que me tivesse enganado. Ele sabia de um amigo seu, que conhecia um agrônomo suíço, interessado em administrar fazendas. Ora, outro amigo meu, a quem dei conhecimento da existência desse suíço, me disse que estava precisando exatamente de uma pessoa assim. E me pediu que conseguisse maiores informações com o poeta. No bar, aquela hora, fazia um barulho infernal. O poeta veio ao telefone e mal conseguiu ouvir o meu nome. Vai, Filipe. Eu, rapaz? Então não está conhecendo a minha voz. Quem? Vai, Filipe. Quem? Eu, rapaz. Então não está conhecendo a minha voz? Eu quem? Levou uns bons cinco minutos para descobrir com quem estava falando. Talvez já tivesse tomado mais de um aperitivo, é possível. Vai, Filipe. O que houve? Aconteceu alguma coisa? Eu mal consegui escutá-lo e ele não me ouvia de todo. Você se lembra daquele agrônomo que um conhecido seu... Daquele o quê? Daquele agrônomo. Você está enganado. Não conheço ninguém com esse nome. Eu nem falei ainda o nome dele. É um suíço. Luiz? Suíço. Você um dia me falou. Não conheço nenhum Luiz. Eu estava pensando que você... Fale mais alto. Sua voz está sumindo. Não, estou por aí mesmo. Você é que anda sumido. Respirei fundo e voltei. Eu sei que você não conhece tudo isso. Um conhecido seu é o que conhece. Escuta. Que brincadeira é essa? Eu estava aqui tomando meu uísque. Desculpe incomodá-lo no bar, mas você não tem telefone em casa. Não tem importância. Só que está parecendo brincadeira. Entendi você falar num suíço. Isso. Isso? Ah, eu... Eu tinha entendido suíço. Imagine. Pois é, isso mesmo. Quer dizer, é suíço mesmo. O homem está em cima de mim para arranjar. Que homem? Não estou entendendo nada. Está muito barulho aqui. Um amigo meu, você não conhece? Está precisando de um agrônomo para a fazenda dele. Fazendo o quê? Perdi a paciência. Olha, telefona para a minha casa amanhã de manhã, está bem? Mas o poeta agora estava interessado. Não precisa se zangar. Aconteceu alguma coisa com você? Conversar com bêbado, dá isso. Você está bêbado? Bêbado está você. Essa é boa. Espera. Entendi direitinho. Você fala que estava bêbado. Deve ser o barulho. Espera um pouco. Ouvi pelo fone sua voz para o churro de água. Vocês aí querem fazer o favor de falar um pouco mais baixo? Não, você, Felipe. Vocês aí querem fazer o favor de falar mais baixo? Um pouco mais baixo? Um amigo meu está em dificuldades e eu não escuto nada. De novo para mim. Vai, Felipe. Alô, pode falar agora que estou ouvindo perfeitamente. Você está precisando de alguma coisa? Estou. Você me telefone amanhã de manhã. Me desliguei. No dia seguinte era ele quem me procurava. Você talvez não se lembre, mas ontem eu estava calmamente no bar tomando um aperitivo. Quando você me telefonou no maior pileque para me contar o que estava sendo perseguido por um sujeito chamado Luiz, o que você quis dizer com isso? Isso não. Suíço. Gente, olha a confusão, né? Quando a pessoa está bêbada, né? Que não entende. Aí tem muito barulho. Aí aquilo vira um telefone sem fio. Às vezes você quer falar alguma coisa e aquilo muda completamente de sentido. Já perceberam isso, gente? Já. Já? Então, olha só. Nós já vimos... Só falta um, né? Nós já vimos na escuridão miserável hoje, não já? Negócio de ocasião, o homem nu, o agrônomo suíço, não já, turma? Agora falta um, que é sem cruzeiros a mais. Estão vendo aí, turma? Sim, professor? Sim, professor! Tá bom. Deixa eu só ver aqui, porque eu fiz uma besteira aqui. Vamos lá. Sem cruzeiros agora, né? Ao receber certa quantia... Estão dando para enxergar, gente? Está dando para enxergar, turma? Está sim, professor. Então está bom. Agora sim, professor. Está enxerrando. Então está. Estou enxerrando melhor. O nome dessa crônica chama-se Sem cruzeiros a mais. Ao receber certa quantia no vestido do ministério, verificou que o funcionário lhe havia dado sem cruzeiros a mais. Quis voltar para devolver, mas as outras pessoas protestaram. Entrasse na fila. Esperou pacientemente a vez para que o funcionário lhe fechasse a cara as janelinhas de ver. Tenha paciência, mas está na hora do meu café. Agora é uma questão de teimosia. Voltou à tarde para encontrar a fila maior. Não conseguiu sequer aproximar-se do guichê antes de encerrar-se o expediente. No dia seguinte, era o primeiro da fila. Olha aqui. O senhor ontem me deu sem cruzeiros a mais. Eu? Só então reparou que o funcionário era o... Se eu coloco, então, em de bigodinho. O Mafra. Se o nome dele é Mafra, eu não sei dizer. Só pode ter sido o Mafra. Só trabalhamos eu e o Mafra. Não fui eu. Logo... Ele coçou a cabeça aborrecido. Está bem, foi o Mafra. E daí? O funcionário lhe explicou com toda urbanidade que não podia responder pela distração do Mafra. Isso aqui é uma pagadoria, meu chapa. Não posso receber, só posso pagar. Receber só na recebedoria. O próximo. Próximo da fila já impaciente ou o povo do velo. Amara o próximo como a ti mesmo. Procurou conter-se e se afastou o indeciso no súbito impulso de indignação. Agora iria até o fim. Dirigiu-se à recebedoria. O Mafra. Não trabalha aqui, meu amigo. Nem nunca trabalhou. Eu sei, ele é da pagadoria, mas foi quem me deu os 100 cruzeiros a mais. Informaram-me que não podiam receber. Tratava-se de uma devolução. Não era isso mesmo? E não de pagamento. Tinha trazido a guia? Pois é, então. Onde já se viu pagamento sem guia? Receber mil cruzeiros a troco de quê? Mil não, 100. A troco de devolução. Troco de devolução, entenda-se. Pois devolvo e acabou-se. Só com o chefe. Próximo. O chefe da fissão já tinha saído. Só no dia seguinte. No dia seguinte, depois de fazê-lo esperar mais de meia hora, o chefe informou se deveria redigir um ofício historiando o fato e devolvendo o dinheiro. já que o senhor faz tanta questão de devolver que chama-se a luta. Louvo o seu escruco. Mas o nosso amigo ali do guichê disse que era só entregar o senhor. Se esperou ele. Quem dizia? Um homem de óculos naquela sessão do lado de lá. Recebedoria, parece. O Araújo, ele disse isso, é? Pois olha, volte lá e diga-lhe para deixar que você besta. Pode dizer que foi eu que falei. O Araújo sempre se metendo é entendido. Mas e o ofício? Não tenho nada com essa briga. Vamos fazer logo o ofício. Impossível. tem de dar estrada no protocolo. Saindo dali, em vez de eu protocolo, o Araújo para dizer-lhe que deixasse por besta, o honesto cidadão dirigiu o seu guichê onde receberam o dinheiro. Fez a nota de 100 cruzeiros uma bolinha, tirou-a lá dentro por cima do vidro e foi-se embora. Estão vendo, gente, como que é? As pessoas tentam ajudar, as pessoas tentam ser honestas, e as outras não estão na mesma disponibilidade. Já nessa crônica, a gente vai falar de honestidade, vocês perceberam? O senhor quis ajudar e o funcionário não estava aí para ele como deveria. Ok? Gente, lembrando ainda, os contos que vão cair na prova, as crônicas são essas que eu trabalhei hoje e as que eu trabalhei na semana passada. Está bom? Está bom, professor. Então, fiquem com Deus. Um beijinho, tá? Tchau. Beijo.